Se se envolve com nós, você não dorme Eres menina, você pode ser mítica Com o juiz que vai fazer o siroque Amigo, dor e micote, adenalina Pede pra degustar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Só as taças pro ar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Prosperidade pra nós, saímos das croys E a quebrada tá sussa Pra todos bom frevo, dispensa o roteiro Vida continua Do meu beijo degusta, resumi Gama Sutra Em quartos de motel Se essas mina é loucura, tudo seminua Me levando ao céu Garrafas na mesa, mais uma noite E a que se passou Pode trazer mais que as do balde já secou Noite da massa e o clima ficou favorável Essas dona caliente acampou no meu barraco Aqui é o lugar que elas querem tá Um brinde à vida, carro baixo pra acelerar E deixa registrado, aqui é RDF É sem miséria, faz o teste que a gente investe Se se envolve com nós, você não dorme Eres menina, você pode ser mitica Capo de whisky, garrafas e siroque Amigo de ouro e micote e arena linda Rede pra degustar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Só as taças pro ar Só as taças pro ar Aqui é o lugar, aqui é o lugar que elas querem tá Aqui você não dorme Vamos sempre agar em combos de siroque Quero você e é só love Gata me liga que hoje nós se envolvem Em pia acesa vem pra cá eu te faço o convite Não compro regras é assim, o céu é o limite Você se envolveu meu bem, você quis ir além Suíte VIP, a luz da lua, eu e você no harem Não insistente ter, mas você faz questão Vão vir no quarto, na varanda, é só jogar o colchão Então vamo curtir eu e você, vamo aí que tudo é passageiro Noite insana comigo no frevo e tudo que cê tem direito Tô aqui é pra isso e vou realizar os seus desejos Se não dorme, se envolve, é hoje que nós se perde no frevo Se se envolve com nós, você não dorme Eres muito linda, você pode ser mítica Copo de uísque, garrafas e siroque Amigo, dor e micote, adenalina Rede pra degustar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Só as taças pro ar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Viva a vida com Deus, se tem suerte Será recorrer o caminho lejos da morte Hago o que eu posso para não quedarse atrás La quero a mil lado e muito, muito mais do que a paz A mil por hora em micote, Brasília que me acorreram RDF061 original, adrenalina, playground dessas minas Como sempre mil grau Vamos viver e aceita esquecer Você acha que já tá bom, entre o Deus tem o melhor pra você Virado curtido, sem guerra pra se manter vivo A mil por hora com os parceiros e as dona de rolê Enfim, nada paga isso Se se envolve com nós, você não come Eres menina, você pode ser mítica Copo de uísque, garrafa, ciroque A mil por hora em micote, adenalina Rede pra degustar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Só as taças pro ar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem tá Aqui é o lugar que elas querem tá